Música Para, 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 oye Si Zambalón le manda parar, si Tirol le manda parar Cafogón le manda parar, si Trogón le manda parar Música Relaxou, 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 relaxou A caima que vem devagar, se não presta atenção Molho, vou te cortar todos na parede Agora querem postar os ataques aqui São pra te fazer gostar Se tu para entrar não é fazer confusão É melhor baixar o vítima e pôr com ilusão Nesse voto apertar, vai sair com lesão Não sei que presta atenção para essa conclusão Vamos morro Mas o que é que? Ai como é que? Ai que que? Ai como é que? Mas o que é que?